Do livro Canção da Ruída de Marbeca Os vivos morrem logo São os mortos que morrem devagar São os mortos que seguem morrendo Depois que os velamos, que os enterramos Passam-se dias E ainda há fios de cabelo espalhados pela casa Passam-se mesas E ainda vemos o livro O marcador guardando fogo da última página lida Passam-se anos E descobrimos na gaveta as palavras escritas Os papéis São lentos os mortos São lentos Como é lento o amor? Como é lento? Reconhecer uma letra Que nos faz pensar nas mãos Como é lento Imaginar as mãos Que lembram o pulso Como é lento Per sentir o pulso Que nos atravessa Como sangue Ou seja, depois do pulsinho Que nos atribuído Ou seja, depois da outra Que nos atribuído Como é que pegou? Obrigado.